Viralize o seu conteúdo. Vem cá, que tá te explicando. A plataforma do Quai é uma plataforma que é apaixonada por criadores que têm um nicho específico. Ela gosta também de quantidade com qualidade. E além disso, ela ainda gosta muito que o criador tenha uma identidade de criador de conteúdo. Então, tudo padronizadinho, ou gravado do mesmo jeito, com a mesma letrinha na capa, enfim. E pra viralizar seu conteúdo, primeiro você precisa ter todas essas características, que são essenciais. Em seguida, você pode viralizar com as hashtags que estão em alta, com os efeitos que o Quai está promovendo, com as promoções da Copa, que estão super em alta também na plataforma. Então, desse formato, você consegue viralizar. Alinhando tudo isso e alinhando um assunto do momento dentro do seu nicho, você vai conseguir, sim, alcançar a viralização.